Criminosos que atearam fogo em um ônibus na madrugada desta terça-feira em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, ameaçam colocar fogo em 20 cidades mineiras. Começamos por BH e vamos queimando de cidade em cidade, até chegar em Formiga. E quando chegarmos lá, vamos acabar com a cidade. Assim, com uma grave ameaça, reivindicaram melhores condições para os detentos da penitenciária de Formiga. No texto, os suspeitos reclamam de maus tratos nas unidades prisionais do Estado, mas citam em especial a unidade de Formiga, dizendo que os detentos e suas famílias estão sendo maltratados. Pelo menos 20 cidades estão no percurso entre BH e Formiga e, portanto, compõem a lista das áreas na mira dos criminosos. Na ação criminosa registrada em Ibirité, as chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros e, felizmente, ninguém ficou ferido. De acordo com as informações de testemunhas, dois homens abordaram o veículo, entregaram o bilhete, acenderam as chamas e, em seguida, fugiram em um carro branco. Enquanto o coletivo era consumido pelas chamas, houve um vazamento de óleo que acabou escorrendo e atingindo uma Fiat Toro que estava estacionada em outra rua, a alguns metros do primeiro incêndio. Até o momento, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejuspe, não se posicionou.